Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O episódio de hoje foi gravado ao vivo durante o Pint of Science 2018 em Porto Alegre e se discute as interações entre sociedade, ou seja, população e cidade, com o meio ambiente. Embora os exemplos dados, boa parte, sejam regionais, as conclusões e as consequências são universais. A gente apresenta aqui alguns dos principais momentos das intervenções de três pesquisadores. O primeiro é o Leonardo Capelletto de Andrade, engenheiro ambiental, com doutorado em Ciência do Solo. O tema de hoje, ambiente, os cinquenta, os tons de ciência, apesar de eu não ter lido o livro, nem visto o filme, eu sei que o pano de fundo fala sobre sadomasoquismo. Tem muito a ver com a vida do pesquisador brasileiro, porque na pesquisa brasileira tu vai sofrer ou de sadismo ou de masoquismo, dependendo se tu é orientado ou orientador. A ciência, ela tem que renovar conhecimentos a todo momento. Toda vez que surge uma nova descoberta, tu tem que atualizar esse teu conhecimento. Essa renovação do conhecimento, ela vai ocorrendo em diversas questões, por exemplo, a idade da Terra, do universo, os equivalentes de CO2 do metano, números que se melhoraram com o tempo e precisão, desde a descoberta da biogênese, quando descobriram que a vida não surgia necessariamente do nada. E também descoberta da microbiologia, como descoberta do Pasteur, da penicilina e coisas que fizeram a gente viver até os 100 anos hoje em dia. Acontece que essa renovação do conhecimento, ela nem sempre se consolida. Por exemplo, ali por 2010, foi publicado na Science um estudo que envolvia a NASA, que é a Agência Nacional Espacial Americana. Esse estudo, ele foi amplamente divulgado em porque ele mudava a nossa concepção de vida. Esse estudo tratava de isolamento de umas bactérias de um lago na Califórnia, provavelmente um lago naquela região de Geysers, e era um lago muito contaminado com arsênio. E eles descobriram que essa bactéria, ela utilizava arsênio no lugar de fósforo na sua composição. Arsênio é metal altamente tóxico, fósforo é um elemento necessário, essencial à vida, e então revolucionava a ciência. Só que estava errado. Estava errado e isso aconteceu dois anos depois, mais ou menos, com um novo artigo que desmentiu esse primeiro, comprovando que ele tinha um erro metodológico. Basicamente, as amostras tinham uma certa contaminação de fósforo, era o necessário e simples para as bactérias sobreviverem. Se vocês digitarem esses termos em qualquer base, como o Google, vocês vão encontrar diversas notícias sobre ele. Só que vocês não vão encontrar o segundo, só se procurarem muito bem. Então essa renovação de conhecimento, que às vezes está errado, às vezes está certo, é o que eu chamo pessoalmente de efeito ovo. Por quê? Parece que tem dois grupos cientistas que eles brigam para saber se o ovo faz bem ou se o ovo faz mal. No momento faz bem, no dia faz mal, e as pessoas não sabem como lidar com isso, isso confronta o conhecimento que elas têm, e elas acabam personificando esse conhecimento, elas acabam tomando lado, eles escolhem, não, para mim o ovo faz bem, para o meu ovo faz mal. Então essas são certas verdades inconvenientes, elas nos atacam no dia a dia da ciência quando a gente tem que confrontar essas realidades de incertezas ou renovação dos conhecimentos. Esse termo, verdades inconvenientes, ele foi praticamente patenteado naquele documentário do Al Gore sobre aquecimento global. Mas acontece que Porto Alegre também tem umas verdades inconvenientes, que elas quase embeiram a teorias conspiratórias. Então Porto Alegre parece que por muitas vezes ele brigou para ser o melhor em alguma coisa. Porto Alegre tem o pôr do sol mais bonito do mundo. Porto Alegre tem a rua mais bonita do mundo. Ou também que Porto Alegre é a capital brasileira com a maior área rural dentro da sua cidade. Detalhe que Porto Alegre não tem nem área delimitada rural. Tem uma briga lá que essa sim parece teoria conspiratória, mas não é. É uma briga realmente de grandes empreiteiras com interesses econômicos, mas não é o tema agora. Só que parece que eu acho que em função desses tempos meio sombrios, meio depressivos que a gente está vivendo, parece que hoje em dia o Porto Alegre não quer brigar por ser o melhor, mas quer brigar por ser o pior. Você já deve ter escutado que Porto Alegre é a capital mais violenta do Brasil. Ou também escuto que Porto Alegre, em sua região, possui 3 dos 10 rios mais poluídos do Brasil. Só que quando eu estou tratando de dados qualitativos, tipo beleza, é meio complicado a gente discutir beleza porque beleza é relativa. Tem sempre essa imprecisão. Agora quando eu estou discutindo dados quantitativos, que envolvem números, eu preciso saber de onde que saem esses números, qual é essa base de dados. Essas verdades inconvenientes estão aqui em Porto Alegre. Tem três que são as minhas favoritas. A primeira é a eterna discussão Guaíba-Rio-Lago. A segunda fala que Guaíba e seus afluentes possuem 3 dos 10 rios mais poluídos do Brasil. E a terceira é que o Guaíba possuiria uma bomba química em seus sentimentos. Eu vou falar sobre elas agora. Rio-Guaíba-Lago. O registro mais antigo dessa discussão vem de 1820, século XIX. Quando veio aqui para Porto Alegre um naturalista francês chamado Auguste de Saint-Hilaire. Ele vem para Porto Alegre e faz várias anotações em seu diário de viagem, que se tornou um livro, chamado Viagem Rio Grande do Sul. Porto Alegre nessa época tinha cerca de 12 a 15 mil habitantes apenas. Porto Alegre só vivia aqui no centro. Porto Alegre tinha muros nessa época, inclusive. A Santa Casa ficava para fora dos muros de Porto Alegre para evitar que as doenças entrassem. Só que o Saint-Hilaire chegou em Porto Alegre e fez diversas críticas. Porto Alegre em 1820 ainda era um período imperial, vivia sob um período escravocrata. Ele faz críticas a isso. Nessa época ele já cita que as margens eram emporcalhadas, pois os escravos no mesmo lugar que recolhem água, lavam seus cântaros imundos, etc. Ele sobe num morro, Porto Alegre tem mais de 40 morros graníticos em Porto Alegre. Sobe um desses morros, olha aquela enseada cheia de navios e águas bonitas e ele fala Os caras estão errados, isso aqui não é um rio, isso aqui é um lago. Vamos lá correr para falar com o intendente. E ele chega lá e fala para o intendente, isso é um lago, não é um rio. E o intendente fala, não é rio. E então ali já começa a confusão. Passam-se algumas décadas, né? Em 1860 começam estudos de tese de cátedras de professores da URGS discutindo o tema. Nessa época surgem diversas reuniões técnicas com pessoas especialistas do Brasil inteiro e eles concluem, não é um estuário porque não cai no mar, não é um rio porque não tem certas características, consequentemente é um lago. Décadas de estudo, inúmeras publicações e as pessoas ainda teimam um pouco com isso. A segunda verdade inconveniente, em 2014 eu encontro muitas notícias falando que a região de Porto Alegre possui 3 dos 10 rios mais poluídos do Brasil. Eu encontrei a base de dados, tabulei bonitinho e eu me deparei com umas coisas estranhas. Porto Alegre não possuía 3 dos 10 rios, ele possuía 2 dos 10 rios mais poluídos, entre uns 20 que o IBGE analisava. Obviamente eram os rios com maior probabilidade de estar poluído, porém, na verdade, eram os únicos rios que eram estudados por órgãos públicos. Só que, na verdade, eram 2 porque a base se atualizou ao decorrer dos anos. Desde 2010 que as pessoas repetiam isso, obviamente que atualizou esse banco de dados, porém, as pessoas continuam citando esse dado lá de 2010 porque não é interesse, não é conveniente elas aceitarem que a coisa melhorou. Sério, as pessoas ficam muito chateadas quando elas me perguntam, o Guaiba tá poluído? Eu digo, tá? Tá muito poluído? Não. As pessoas não sabem que a água vem do Guaiba, eu acho, né? Elas ficam chateadas quando dizem que não tá tão poluído assim. Mas teve outros fatos estranhos nessa lista. Por exemplo, quando eu procurei esses dados, eu verifiquei que não era o IBGE que analisava. O IBGE não faz análise, ele agrega dados. Inclusive, tá um grande problema. O Estado agora acabou com uma instituição chamada FEE, Fundação Antistatística, e o IBGE disse, agora eu não mando mais os dados pra vocês. Só que, quem mandava esse dado pro IBGE era a FEPAM, que é o órgão ambiental gaúcho que faz a fiscalização, e ele que fazia esses estudos e mandava esses estudos pro IBGE. Só que, desde 1990, alguma coisa, não lembro desde quando, até 2018, vários rios atualizados, o mais poluído era o Tietê, só que o Tietê tava três vezes na lista por diferentes regiões dele, na região metropolitana de São Paulo, liderava. Outros dados que estavam meio complicados era uma questão seguinte, três espaços em brancos nessa lista desde 2010. Três rios não eram mais monitorados desde 2010. Uma chance pra vocês acertarem quais são os rios. Rio Caí, Rio Gravataí, Rio dos Sinos. Se o Estado possuiria três dos dez rios mais poluídos, ele não tá monitorando esses rios. E se tá monitorando, não tá tornando público esses dados. Isso me alarmou. Por isso que eu chego na terceira verdade conveniente. Há uma bomba química nos sedimentos do Guaíba. Primeiro, eu nem sei o que é uma bomba química, mas pressuponho que é algo que tá explodindo, né? Se há uma bomba química no Guaíba, eu não sei, porque eu não tenho dados pra comprovar. A bomba química no Guaíba é o dragão na garagem do Carl Sagan. Lembram da alegoria do dragão na garagem, onde ele fala que tem um dragão invisível na minha garagem, tu não pode provar que ele não tá ali. Se a gente analisar todos os metais de tabela periódica, a gente vai encontrar todos os metais de tabela periódica no Guaíba. Porque é natural. A questão é a concentração. Tu pode encontrar em picogramas por quilogramas. Vocês vão encontrar césio, urânio, qualquer coisa. Só que a gente vai ter que ter equipamento e tecnologia suficiente pra isso. Tudo isso poderia ser apenas uma questão, uma discussão meio boba, né, de ambientalistas, mas ela se liga diretamente à qualidade de vida da população. Nos nossos estudos que envolveram os estudos da metade, nosso grupo de pesquisa, a gente analisou a base de dados da Foz dos principais rios que abastecem o Guaíba. Dos quatro. Rio Jacuí, Rio Caí, Rio dos Sinos, Rio Gravataí. A gente conseguiu essa base de dados com o Demai. Realmente, eles são alguns rios mais poluídos. Só que os Sinos e o Caí são muito pontuais com o Cromo. É uma região coreano-calçadista, é normal. Só que o rio mais poluído era realmente o Gravataí. Grande parte disso derivado dos gostos domésticos. Só que tem um dado que ninguém se deu conta. O Demai, além de pegar essas Foz, ele analisou em dois pontos do delta do Jacuí. Não era um problema tão grande estar poluído? Se toda essa poluição do Caí, do Gravataí e dos Sinos não se acumulasse no canal dos navegantes, as águas se misturam ali. Então, o ponto mais poluído que a gente tem em Porto Alegre fica no canal dos navegantes. Aquele canal que fica ali no cais do Porto, no cais Mauá, que está em grande discussão ecológica atualmente. Isso não seria tão problemático se não fosse dali que a gente tira a maior parte da água para abastecimento de Porto Alegre. Só que o nosso outro estudo mostrou que a gente analisou os sedimentos nas margens do Guaíba e perto da Foz de alguns arroios, como o arroio de salsa na Zona Sul, o arroio cavalhada logo ali depois do Barra Shopping Sul e o arroio dilúvio. O arroio dilúvio, também conhecido como arroio verne schunemann, ele é praticamente o nosso Tietê porto-alegrense. O arroio dilúvio sofre com um grande problema de esgotos domésticos. Porto Alegre atualmente melhorou muito o seu tratamento, ele alcançou 62% do tratamento de esgotos, significa que ele não trata 38%. Um terço do esgotos domésticos de Porto Alegre não é tratado, ele vai para, adivinha onde? Para arroios, como o dilúvio. Esses esgotos possuem muito carbono, e esse carbono é muito bom para se ligar com alguns metais, como chumbo, como cobre, e outros se formam uma ligação bem forte. Só que tem um segundo fator, que é uma pequena avenida chamada Avenida Ipiranga, que passa milhares de carros por dia. O problema é que cada vez que um carro anda, ele já gasta pneus. Cada vez que ele freia, ele gasta disco de freio. Disco de freio compõe diversos metais nessa liga. Cobre, níquel, chumbo, cádmio. Os pneus, muita gente não sabe, mas são ricos em zinco. Ele é usado óxido de zinco, outros fomos de zinco, para dar mais estabilidade aos pneus. Cada vez que um carro freia, ele está liberando muitos metais na sua via. Isso não é novidade. Então, cada vez que chove, escorre tudo para dentro do dilúvio. Dilúvio, que ele é muito arenoso, ele não segura toda essa poluição. E tudo isso flui, adivinha para onde? Para o lago chamado Guaíba. Tudo isso, sim, poderia ser um problema só de ambientalistas eco-chatos. Só que a gente bebe água desse mesmo lago. A qualidade de vida é dependente dessa realidade. É dependente dessa qualidade. Se o Guaíba errou o lago, se o Guaíba possuir 3 ou 10 rismas poluídos, isso não vai mudar a poluição do Guaíba. Não vai tornar o Guaíba mais ou menos poluído. Se o Guaíba possuir uma bomba química em seus sedimentos, a gente justamente tem que investir mais pesquisa para descobrir. A gente tem que investir pesquisas, como foram feitas por muitos anos, por órgãos públicos competentes, como a FEPAM, como o DMAI, como a FZB. E não colocar só nas costas também das universidades que poderiam estar pesquisando muitas outras coisas, além de prestar serviço para a cidade. É um serviço importante, mas não poderíamos ser exclusivos para isso. A questão é que nós temos que sair dessa bolha obscura de achismos. A gente tem que andar em direção à ciência. Ciência é uma vela na escuridão que ilumina o mundo dominado pelos demônios. Só para estar Carl Sagan mais uma vez. Muito obrigado. O segundo convidado é o Jean-Clairel Félix Mahler Jr., biólogo com doutorado em ecologia e pesquisador da Fundação Zoobotânica. Eu comecei a pensar no que a gente poderia conversar e aí sempre me chama a atenção a visão que a gente tem da cidade e a relação que a gente tem com o Delta do Jacuí e com o Lago Guaíba. Se a gente vai no cais, ou ali no centro, ou no gasômetro, a gente tem uma visão muito legal do Delta, do pôr do sol, que realmente é muito bonito. Mas se alguns de vocês já fizeram esse passeio de barco pelo Guaíba, e a gente olha do Guaíba para Porto Alegre, é uma visão completamente diferente. É interessante ver a pressão que a cidade exerce em relação ao ambiente que está ali há milhões de anos. Algumas vezes, quando você vê um passe ali por cima, cada vez é uma visão diferente. Ou por influência da água, que domina a paisagem no Delta do Jacuí, ou por influência de uma lavoura, alguma outra causa antrópica. Mas o Delta é sempre diferente. Então isso também tem a ver com esses vários tons de cinza. Uma vez num congresso, em Diários Protegidas, o cineasta, o Fernando Meirelles, ele ouvia reclamações todo o tempo. Ah, a gente não valoriza o meio ambiente, a gente não consegue dinheiro para fazer pesquisa. E aí, na apresentação dele, ele falou, bom, vocês trabalham com criaturas que são fantásticas, bonitas, diferentes, trabalham em lugares maravilhosos, vocês não sabem vender o peixe de vocês. Isso também decorre dessa distância do que a gente pensa quando a gente trabalha. O biólogo é uma criatura apaixonada pelo que faz. A gente trabalha com tanta intensidade, parece que praticamente a gente vira aquilo que a gente está trabalhando. Então a gente começa a falar, mas muitas vezes não mostrar realmente o que pode fazer uma pessoa que é de outra área se interessar. Então, quando a gente vê, muitas vezes, a mídia defendendo alguns interesses econômicos, coloca o meio ambiente como um atravancador de desenvolvimento, é o sapo que tranca a barragem, o peixinho que foi prejudicial a toda uma cidade. Não existe uma conversa que a gente possa entender e conhecer realmente o que é importante, que é possível defender e também entender os anseios das comunidades. Eu trabalho na Fundação Zobotânica, no Museu de Ciências Naturais. A gente abrange uma quantidade enorme de linhas de pesquisa, desde algas até grandes mamíferos, de plantas de diferentes tipos, várias formas de vida e de ambientes diferentes. Então, o conhecimento que é gerado, o conhecimento por si só, ele tem valor. Seja ele aplicável em alguma medida ou não. O conhecimento que a gente gera, ele pode ser aplicado tanto em áreas de saúde, que a gente retira veneno de serpentes para fazer soro antiofídico, ou para educação, em treinamentos, em cursos, em palestras, em atividades de educação ambiental com crianças de várias escolas que nos visitam. Mas também o que a gente faz tem valor para políticas públicas como ferramentas de gestão. Então, essa visão de que o conhecimento que é gerado, ele só atravanca, ela não é verdadeira. Muitas das coisas que a gente faz, elas têm benefícios, não só ambientais, mas quanto sociais, econômicos, para várias regiões. E aí, citando um primeiro exemplo disso, a Fundação Zobotânica, ela coordena a elaboração de listas de espécies de plantas e animais ameaçadas de extinção. Se eu tenho toda essa informação de espécies ameaçadas, e eu vou usar, por exemplo, na região metropolitana aqui de Porto Alegre, quando o Porto Alegre tinha 12 mil habitantes, no Delta tinha a onça-pintada, que é o maior carnívoro da América, e tinha a arpia, que é a maior arpia de rapina do mundo. Até o início do século XX existiam aqui. Então, isso é assustador. O Delta, ele é muito influenciado ou pela água, pelo regime hídrico de todo o sistema do Guaíba, ou pelo que a gente ocasiona pela nossa ocupação. Se a gente tem que defender o nosso conhecimento, levar isso aos governantes, para que isso vire uma política pública que também considere tanto a conservação, mas os usos da sociedade. E o Delta e as ilhas também são áreas de risco. Muitas áreas não são adequadas para a ocupação. Então, dentro do planejamento da cidade de Porto Alegre, na época, a Fundação Zobotânica participou ativamente. Desde então, houve essa preocupação com o avanço progressivo das comunidades que viviam nessas regiões e causavam um impacto cada vez maior nessas áreas. E isso não é uma preocupação só nossa, que defende as espécies de animais ou de plantas que ocorrem no Delta do Jacuí, mas é uma preocupação também social e econômica. Problemas de enchentes, problemas sociais que existem com essa ocupação irregular no Delta do Jacuí. Então, essa informação que a gente gera com os levantamentos é importante no planejamento ambiental de várias regiões. Essa ocupação tem um efeito direto com a qualidade da água. Não basta simplesmente a gente ter água, mas a gente tem que ter água com uma certa qualidade, senão se vai se gastar cada vez mais com o tratamento é um valor astronômico que vai gerando problemas de gestão municipal. Ainda assim, nessa linha, a maior parte das áreas do Delta do Jacuí são áreas úmidas, são banhados. São áreas que a água fica, de certa forma, armazenada, então eles têm uma importância nessa questão hídrica e na reprodução de muitas espécies de animais, de plantas. Preservam nascentes também que abastecem em grandes cidades. Então, esses banhados, eles têm que ser mantidos sem um uso com uma certa proteção. Uma vez aí, eu me lembro, estava numa saída de campo, tinha uma senhora e ela estava botando fogo no banhado. E aí, eu fui falar com ela. A mulher quase me bateu, disse que eu estava caduco, que aquilo ali era um reservatório de mosquito e de cobra, que tinha que botar fogo. Então, essa é uma visão completamente diferente, né? Do que precisa ser feito, do banhado, a gente tem que tentar explicar da melhor forma possível, mas isso tem a ver também com essa questão da visão como a gente vende as coisas. As últimas notícias que a gente ouviu no rádio e na TV falando de insetos têm a ver com zika, com chikungunya, com malária, com alguma enfermidade. Só que existe uma estimativa que no mundo existam cerca de nove milhões de espécies de seres vivos. Desses nove milhões, um pouco mais da metade são insetos. E isso, além do número de espécies, eles são importantes em diversas relações ecológicas, em ciclos alimentares. Então, os insetos têm uma importância muito grande. Só que não basta a gente, como biólogo, querer defender simplesmente um mosquito. Então, isso é um desafio para a gente também. E, seguindo ainda nessas áreas úmidas, a Fundação é uma das instituições que coordenam a elaboração do plano de manejo da área de proteção ambiental do banhado grande. Todas as nascentes do Rio Gravataí estão nessa área de proteção ambiental do banhado grande. Existem várias informações de algumas décadas que o banhado estaria secando e que a qualidade da água está cada vez pior. E a gente usa organismos da fauna e da flora para nos ajudar a dar essas respostas de como esses ambientes estão sendo impactados. Isso pode ser desde algas, líquens, aves, peixes. Então, estudar e ter esse conhecimento pode ser bastante importante na qualidade da água de toda a região metropolitana. Então, a presença ou a ausência de algumas espécies, elas podem representar que o ambiente está mais ou menos poluído ou mais ou menos degradado. Ou, no caso da qualidade do ar, se a gente avaliar a comunidade de líquens de um lugar, a gente pode ter essa resposta se o ar está sendo afetado ou não. Agora, a gente vê que gera de conhecimento não só a Fundação Zobotânica, mas a Fundação de Economia Estatística, a Cientec, a Metroplan, de tudo o que é feito, informação que é gerada para a parte ambiental, para a parte social, para a parte econômica do Rio Grande do Sul. e a gente fica um pouco assustado dessa ideia de acabar com várias instituições que geram informação e contribuem para uma qualidade de vida que é melhor. Então, essa é a grande verdade inconveniente desse processo que está acontecendo não só no Rio Grande do Sul, mas a gente vê no país também, de qual é o interesse em acabar ou de restringir a pesquisa, esse conhecimento. Muitas vezes, a gente pode gerar o conhecimento e ficar com mais dúvidas do que a gente já tem. A dúvida é um estímulo para a gente seguir pesquisando, conhecendo, contribuindo. Então, isso é um desafio que a gente tem que continuar discutindo e brigando para que isso não aconteça. O terceiro e último palestrante da noite foi o Júlio César Bica Marques, que também é biólogo com doutorado em antropologia biológica e professor titular da PUC-RS. Eu também tenho uma verdade inconveniente em relação à febre amarela. Eu não sei se vocês têm ideia de quantos moradores do Brasil morreram de febre amarela no período de julho de 2016 até hoje. Até dia 8 de maio, na verdade, confirmados de febre amarela. 664 pessoas. E, por uma incompetência do Ministério da Saúde, do governo federal, está morrendo mais gente agora. Incompetência por quê? Porque existe uma vacina segura. As estatísticas são tipo uma pessoa em cada 500 mil vacinadas podem desenvolver a doença, pode ter o problema. E claro que tem os grupos de risco que não podem, mas o governo foi incompetente. Incompetente em antecipar e produzir a vacina. Não produziu o suficiente. Incompetência do governo que não tem capacidade de fazer campanhas de vacinação decentes para que as pessoas se sensibilizem e entendam. Se eu estiver vacinado, se eu não sou de um grupo de risco, a chance de eu ter um problema desses é mínimo. Criança é quase zero que vai ter um problema. Então, a vacina é segura e nós temos uma doença que está avançando. Eu vou explicar um pouco o processo agora para vocês. Chegou no sul de São Paulo. A gente não sabe se ele já não chegou no Paraná. Não se tem relatos ainda de mortes de macacos que são os sinalizadores. Então, é extremamente importante que eles estejam lá. Eles são nossos anjos da guarda, nossos sentinelas na circulação desse vírus. Então, a nossa esperança é que o inverno seja, de fato, muito rigoroso e que mate os mosquitos. O que leva o vírus de um lugar para outro, de uma área para outra, é muito provavelmente o mosquito. Macaco é impossível que um macaco arborícola que raramente desce ao solo, que tem densidade baixa e etc, etc, etc de conhecimentos que nós temos de primatas, de comportamento, é o que eu trabalho, tem condições de fazer um vírus se deslocar da fronteira noroeste do estado do Rio Grande do Sul, como aconteceu entre 2008 e 2009, até as portas de Porto Alegre, cerca de 600 quilômetros em nove meses. Impossível. Então, o que é a febre amarela? A febre amarela é uma doença de origem africana que veio para o Brasil nos navios negreiros junto com a Aedes aegypti e que causou muita mortandade, inclusive, nos Estados Unidos onde nem macaco tem. Chegava e eles não sabiam o que era. Só um médico cubano que lá no final do século retrasado descobriu que era passada por mosquitos. Essa doença é uma doença viral, hemorrágica e causa a morte em parte das pessoas. Mas nós evoluímos com esse vírus. Os macacos da África, onde ele também ocorre, também evoluíram com esse vírus. Então, eles são muito mais resistentes, é muito mais difícil de macacos africanos morrerem. Tem alguns gêneros de macacos que são um pouco mais sensíveis lá, mas não tanto quanto os nossos aqui. Dos nossos aqui, os bugios, que são exatamente os que nós mais temos aqui no Estado, nós temos duas espécies de bugios e um macaco prego, os bugios são os mais sensíveis. Por exemplo, em trabalhos que nós fizemos, tanto com bugios pretos mais para a fronteira oeste, bugios ruivos em Santa Maria, 80% das populações de fragmentos isolados da região por onde a doença passou, desapareceram. Então, eles são muito sensíveis. Então, antes que alguém pergunte, e Mariana? Mariana não tem nada a ver com a febre amarela. Mariana já é ruim, já é podre, já é horrorosa, já é uma incompetência dos nossos governantes e vai permanecer por muitas décadas ainda com seu impacto negativo e não tem nada a ver com febre amarela. Febre amarela é outro processo e, em geral, nesses surtos extra-amazônicos, porque na Amazônia já está endêmica, entrou e está lá. Quando ele vem da Amazônia, pesquisas do pessoal de São Paulo mostram que a cada surto desses extra-amazônicos, esses vírus estão vindo provavelmente com uma pessoa não vacinada que foi para a Amazônia e trouxe. Porque eles estão comprovando através de genômica que é uma cepa diferente que vem da Amazônia a cada novo surto que se inicia. Então, como nessas áreas extra-amazônicas, os animais que estão ali entram em contato com esse vírus muito esporadicamente, não tem seleção para os resistentes, então, quando chega, varre as espécies. Então, o risco de extinção dessas espécies, em nível regional, por exemplo, é a febre amarela uma das principais responsáveis. Além da fragmentação, perda de hábito, de caça e vários outros problemas causados pelo homem, que fazem com que nós tenhamos populações pequenas, populações isoladas, então são muito vulneráveis e quando vem, o vírus leva boa parte desses animais, especialmente os bugios. Por que eles são os anjos da guarda? Como eles são muito sensíveis, eles morrem rapidamente. E eu digo na aula assim, eu tenho uma coisa séria para contar para vocês, pode chocar vocês, mas macaco também morre. Morre de velho, morre às vezes com cárie, morre de qualquer coisa, que nem a gente morre. Então, não precisa ser febre amarela cada macaco que morre. Mas quando morre dois, três, quatro, meio rápido, pode ser leptospirose, pode ser algumas outras coisas, mas nesse período tudo é febre amarela. Mas pelo menos alerta as pessoas da área de saúde para investigarem, fazerem pesquisas, se tiver evidência suficiente que pode ser febre amarela, bom, vamos disparar campanhas de vacinação. Quando tem um surto, a gente tem que vacinar as pessoas. Então, sem esse alerta, o vírus corre o risco de chegar e nós vamos nos dar conta quando as pessoas estiverem adoecendo. Quantas pessoas infectadas com o vírus da febre amarela vocês acham que morre? Lá em Caratinga, de 500 bugios que tinha numa área e num prazo provavelmente de menos de dois meses, morreram 90%. Quantos homens morrem? De todos que são infectados, 3%. Quem está vacinado, esqueça que existe febre amarela. Dois terços das pessoas que são infectadas pelo vírus são assintomáticas. O cara tem febre amarela, está fazendo viremia, que viremia significa que o vírus está se multiplicando no organismo da pessoa, e não tem nada. Mais 20% tem a forma leve. O que significa a forma leve? Toma um paracetamol, tá bom. Apenas 7% tem a forma grave, que já dá amarelão e já se consegue detectar. Ups, essa pessoa pode estar com febre amarela. E 6% desenvolvem a forma maligna. Forma maligna que tem uma taxa de letalidade de 50%. Mas é uma minoria. Tem uma vacina que não é recomendada para quem é alérgico à clara de ovo, não é recomendado para criança de menos de 9 meses, não é recomendado para imunossuprimido, não é recomendado para pessoas acima de 60 anos. E também não há necessidade daquelas pessoas que estão na cidade. Quem está na cidade e não está em contato com um mosquito silvestre, não tem risco, não é que ele se espere. Então, assim, o ciclo que tem acontecido é o ciclo silvestre da febre amarela. Às vezes, está meio dentro da cidade. Sim, tem mato, tem mosquito silvestre, aí é dentro da cidade, mas é ciclo silvestre. Circula em macacos e talvez outros animais e em mosquitos silvestres. O ciclo urbano, quem transmite é o Aedes aegypti, o mesmo da zika, dengue e assim por diante. O último caso declarado de pessoa que morreu de febre amarela urbana no Brasil foi em 1942 em Sena Madureira, no Acre. Então, o que nós estamos tendo, teoricamente, é o ciclo silvestre. E o que a mídia mostra? A mídia mostra aquelas figurinhas, aqui está o ciclo silvestre, o macaco doente, aí passa o vírus para o mosquito e aí chega um caçador, uma pessoa que entra esporadicamente no mato, é picado e fica doente. A culpa é do macaco, óbvio. Vai ser de quem? O macaco passou para o mosquito e o mosquito me picou, é óbvio que é do macaco. Bulhufas. O ciclo está certo, existe o urbano e o silvestre, mas falta uma peça essencial nesse quebra-cabeça, que é aquilo que eu já disse, é impossível do macaco levar a doença adiante. Os macacos daqui da América Latina são eminentemente arborícolas, eles não gostam de descer no chão, o bugio não gosta de descer no chão, embora desça, seja atropelado, pegue o cachorro, assim por diante. Então ele não gosta, ele evita descer ao solo. O bugio já é letárgico, passa a vida inteira ali, de onde saiu o vírus? Não existe reservatório, gente. O reservatório na Amazônia é o mosquito, quem pica é a mosquita, porque ela precisa do sangue para a maturação dos seus ovos. E está comprovado que a mosquita, assim como acontece com o vírus da dengue, acontece com o vírus da febre amarela, a mosquita pode passar o vírus novo para suas filhas. Então a mosquita nasce infectada sem nunca ter picado nenhuma pessoa ou animal. Mas de qualquer forma, eles estão lá em cima da árvore, eles vivem em ocos de árvores, reproduzem ocos de árvores, também é uma coisa importante. Não adianta o cara procurando o mosquito que transmite a febre amarela no chão, lá no córrego, ele não vai estar nunca lá. Ele faz ninho lá em cima do oco da árvore. Então falta essa peça. Como é que o vírus chegou naquele lugar? Por que dá para dizer que não tem reservatório? Primeiro, o conceito de reservatório, que seria um lugar que manteria o vírus por muito tempo, e inclusive em períodos que não se tem registro da doença, que se chama períodos de silêncio da doença. Se fosse, assim, alguma mudança ambiental que pipocasse, assim, agora o vírus vai surgir, a doença teria que surgir espontaneamente em vários lugares ao mesmo tempo, se o vírus estivesse lá. E não é o que acontece. O vírus anda. Também, dependendo do mecanismo, eles teriam que sair, assim, para todas as direções a partir de um determinado fragmento, tipo a gripe A. Não acontece assim. O vírus anda em uma direção que é previsível. O mosquito em altas densidades populacionais, isso precisa ter muito mosquito. Então, num ano com muita chuva, temperaturas altas, a mosquitama fica a milhão. As matas, especialmente fragmentos, com pouco hospedeiro para ser picado. e na direção de ventos predominantes e mais fortes, o mosquito pode voar seis quilômetros, também, por conta própria. E, nos períodos que tem esses ventos mais fortes, os mosquitos provavelmente estão sendo levados, alguns saltos que o vírus dá na paisagem, estes provavelmente são levados por pessoas. E, os mosquitos, provavelmente, com boa garantia, são os que fazem o resto do trabalho. Só que, quando a mídia passa a informação errada e mostra só o ciclinho silvestre sem mostrar como é que o vírus chegou, as pessoas, desinformadas, acham normal pular e vão matar os macacos. E isso continua acontecendo aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Então, mensagem para levar para casa. Vacinem-se, se não tivermos grupos de risco, e protejam os macacos. Obrigado. Tivemos hoje, então gravado ao vivo durante o Pint of Science 2018 em Porto Alegre. O Leonardo Capeleto de Andrade que nos mostrou que a gente não tem um projeto de cidade. O Jean-Carel Félix Mahler que mostrou que não temos um projeto de estado. E o Júlio César Bica Marques mostrando que também não temos um projeto de nação. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. E o Júlio César Bica Marques é um projeto de